A ação de demarcação e divisão de terras tem um olhar clínico bem específico. Para usufruir dessa ação, nós temos que ter uma situação de omissão registral e também discussão de vizinhos. Eu sempre trago como exemplo nas aulas aquela novela antiga, Rei do Gado, os Berdinás e Mezenga. Era a família Berdinás e Mezenga, então eles empurravam a cerca para um lado, quando saía a família empurrava para frente e a outra família voltava no lugar e ficava aquela briga novela, no começo da novela. Por quê? Quando nós temos um problema registral dentro da matrícula, intermatrícula, ou entramatrícula, agora os termos são utilizados, aí a reticação é isso do público. A doutora está enxergando a divisão justamente por isso, porque existe uma origem com base no direito de vizinhança, não é doutora? Sim, a questão na verdade é que eles não querem mais ficar, não tem problema nenhum, existe a cerca de fato ali, eles não tem conflito com que área é de quem, eles estão de acordo. Só que dentro dessa situação ainda existe a seguinte questão, a outra parte, a parte contrária, ela tem uma penhora em cima dessa área. E esse imóvel ainda foi vendido para terceiro, então está na posse de outra pessoa. Ah, piorou a situação, olha. É, então, aí o proprietário, eu queria tanto, não sei se chegou, doutor, chegou ou não, o WhatsApp, eu mandei, mesmo que eu estava conversando com a secretária, é esse mesmo? Ah, deixa eu ver quanto, foi no escritório aqui, já pego já, só um minutinho. Tá. Tchau. 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 Pronto, ó. Já deu certo aqui, agora já chegou no meio, eu consigo ver. Tô vendo o mapinha, ó. Mandei aqui, vou abrir aqui, ó. Aí o imóvel, objeto da divisão, é esse que eu fiz o retângulo. Ah, tô vendo aqui, é o mapinha, né? Isso, esse que eu fiz o retângulo, é o imóvel objeto da divisão. Tá. Essa coisa no meio, ela já existe, é uma cerca que existe de fato, agora as que desimitam o imóvel, não existem. Aqui eu coloquei em amarelo, não há dividido em ó, nessas que dividem, por quê? O proprietário B, que é o meu cliente, também é proprietário das áreas ao redor. O proprietário A, ele figura como proprietário tabular do outro lado da matrícula, objeto da divisão. Só que ele não é o construidor. Além dele ter sofrido uma penhora em 1994, e o processo está arquivado, ele vendeu isso daqui por contrato de gaveta pro possuidor A. E o A, ele regularizou as áreas ao redor, ele fez uma retificação, ele tá ao redor ali, ele já é proprietário tabular. Mas dentro do meu imóvel, ele figura só como possuidor. Entendi. Então, na verdade, o seu cliente hoje, ele tem um registro, né, ele tem a certidão de propriedade. Tem, a parte ideal, 74% aproximadamente. Essa ação, a demarcação e a divisão de terras, é uma ação muito interessante. Mas a gente, eu sempre gosto de conversar pra te proteger, sabe doutora? Proteger seu nome, proteger seu cliente. Porque é uma açãozinha que ela é muito boa quando nós usamos, mas se a gente perder o eixo dela, a gente acaba confundindo com alguma questão possessória, alguma questão de edificação e estudo público. E aí, o ruim é que a gente acaba fazendo a ação, e o judiciário, com a vontade que tem hoje, né, aplica a judicial defensiva e fala que não tem o que resolver e acaba extinguindo essa eleição do mérito. É um risco nosso, então precisa tomar cuidado. Então, fico feliz. Fico feliz de ver o mapinha, fico feliz de entender que realmente não é uma discussão de posse possessória, não é uma discussão de um vício da matrícula dentro do cartório. Então, realmente, tem a ver com a demarcação. A doutora não quer acumular os pedidos de demarcação e divisão. Por que, doutora? O que está passando na sua cabeça? Deixa eu entender pra te ajudar. Foi mais porque a matrícula, ela é... Pra importar o processo mesmo, não pra... Porque a matrícula, ela já é bem delimitada. Eu confessei com o possuidor que tá ali, o A, que é proprietário dos imóveis confinantes ali ao redor, e ele falou que não se opõe. Se ele tivesse legitimidade, ele até faria uma divisão amigável no meio de cartório. Então, essa questão, eu creio que a divisa dele ali ao redor não teria problema, porque são as mesmas pessoas tanto de um lado quanto do outro. Então, eu pensei nisso pra importar. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu trabalho bastante com o docapião, doutor. Mas essa é a primeira vez que eu tô fazendo uma ação de divisão. Por isso eu... Legal, legal. Conta comigo. Eu não sei se a doutora conhece, mas esse meu livro aqui, ele ganhou o Prêmio da Vista Four Times. É um livro que eu consigo escrever muito, explicar muito bem a divisão de terras. Então, se a doutora tiver a oportunidade, o Direito Civil, esse Manual Doutrinário de Doutrinário, ele sabe muito legal. E tem um outro, né, que eu falo que é o que vem de Direito Nobriado, hoje no Brasil, né. Eu não sei se a doutora conhece. Tem esse aqui. Ah, doutora, tem? Também muito legal pra estudar. Legal. Ah, que orgulho. Que felicidade. Eu comprei esse e esse aqui. Ah, que legal. Que legal. Que honra. Doutora, tira uma foto e manda no WhatsApp. No WhatsApp do meu escritório. Ele divulga no Instagram, viu? Ele fala, ó, é uma profissional de elite. É legal fazer uma propaganda. Eles fazem um trabalho bem bonito lá na editora, viu? Valeu. Parabéns pelos livros. Esse livro de Direito Mulher Advogado e Sucesso, ele é apaixonante. Ele é um manualzinho gostoso, né. Às vezes você tá com um caso ali, conversando com o cliente, você vai só um minutinho. Consegue encontrar de forma mais fácil, né. Eu falo que é uma colinha que, ó, a nossa mente agradece, viu? Nossa memória. Sem dúvida. Doutora, eu faria assim, com muito carinho, eu faria a junção, a acumulação dos pedidos. Por quê? Mesmo que tá muito bem definido nas matrículas, as áreas, mas isso é uma questão psicológica, né. Se a gente olhasse para o lado do atraso, a celeridade processual. Ah, mas vai atrapalhar? Não vai. Não vai porque, na verdade, o trâmite mais cansativo é a demarcação, né. Tanto é que a demarcação sempre vai ser julgada antes da divisão. Sempre. Hoje, o juiz ou a juíza, ele vai acabar nomeando uma pessoa para fazer uma topografia. Isso vai acontecer, por mais que a gente já tenha, eu vejo que já tá lá desenhado, um croquis bonitinho. Mesmo que a gente tenha uma matrícula, mesmo que a gente tenha uma plana do melhor descritivo, nessas ações de divisão e demarcação de terras, normalmente o judiciário vai nomear um perito pelo tamanho da área. Pode ser que ele cobre 3 até 5 mil reais, 6 mil reais, mas vai nomear, vai nomear um perito. A 2 hectares da área. É lá. Pelo desenho da área, talvez chegue um pouquinho mais. Então, vamos calcular uns 8 mil reais essa perícia aí. Se aparecer um perito que cobra um valor maior que isso, dá para a gente impugnar. Dá para pedir a troca do perito ou da perita. Ou parcelar também. O mal de parcelar é que hoje, o parcelamento, os peritos só entregam no final, do último pagamento da última parcela. Diferente do advogado, que trabalha antes de receber. O perito só entrega a hora que pagar. Mas o judiciário tem pedido sim a perícia, até para tirar um pouquinho da responsabilidade dele ou dela. Então, eu acredito que acumular os pedidos aqui não vai atrasar e vai ajudar a doutora em questões pessoais e psicológicas objetivas. A hora que sai a decisão e o juiz ou a juíza deixar claro que a área está demarcada e dividida, por mais que a divisão nós já sabemos que é um pedido que para nós vai ser procedente, porque já está muito bem dividido, mas isso é bom. Isso é bom porque nós vamos reafirmar isso na sentença, para evitar uma discussão amanhã. Como em relação ao atraso processual nós não vamos ter, não vai mudar muita coisa em relação à celeridade, eu faria esse pedido também da divisão, viu doutor? Da divisão e demarcação, eu faria acumulação. O judiciário é obrigado, doutor, sempre, né, decidir pelo menos a demarcação antes da divisão. Então, a ação de demarcação e divisão elas podem ser acumuladas, mas a regra das normas da Cogedoria e do Código de Processo Civil é que o juiz ou a juíza decida a demarcação primeiro. Isso é bom, isso é bom porque a doutora vai ter aí a decisão numa sentença só, mas uma decisão prévia. Então, o cliente ele acalma, né, a hora que ele vê que foi demarcado, eu faria assim, faria acumulação, viu doutora? Tá certo, vou fazer isso também, doutor. E a outra questão, aí quanto ao credor, ele é citado como interessado daí também, né, doutor? Ele é citado como interessado. Ele é citado como interessado. Quando ele não é citado por interessado, o judiciário normalmente pede a citação dele e alguns juízes que acabam sendo omissos em relação a isso, talvez está acostumado com outras demandas, também normalmente ele aparece como terceiro interessado, ele permite habilitação nesse tipo de processo. É porque a preocupação do cliente é que não racha essa penhora para a matrícula que vai abrir para a parte dele. Então, apesar de que não tem risco, porque a gente já viu, não invadiu a parte dele, né, a gente já fez a medida de ambos os lados, deu certinho as proporções da matrícula para cada um dos co-proprietários. Então, mas mesmo assim eu achei interessante citá-lo, então como interessado. É, pede sim a citação como terceiro interessado e a doutora pode usar o quê? O princípio da boa-fé e da cooperação. Sim. Com base no princípio da cooperação, onde o objetivo é auxiliar o judiciário, a julgar de uma forma concreta, fazer um julgamento de alto nível, requer a citação como terceiro interessado. E o judiciário vai acatar, vai acatar, e a doutora demonstra realmente boa-fé, cooperação, acho que fica bem interessante, bem inteligente essa ideia, essa estratégia, viu? Tá certo. E uma outra questão, doutora, é com relação a esse possuidor. Ele não figura, né, nem como interessado nessa ação, apesar que ele vai ser citado na demarcação. Mas aí ele não vai, na divisão ele não é nem interessado, né? Na divisão ele não é nem interessado. Na verdade, o possuidor, se ele estiver mal orientado ou não orientado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um escândalo, ele vai questionar, mas isso não vai surtir efeito. Ele só atrapalharia a gente, de fato, se ele distribuísse uma ação dos campeão, alguma coisa assim, pleiteando a Suma 237 do Supremo, aí ele poderia criar um probleminha ali, né? De forma geral, atrasar o processo, não criar um problema em relação à decisão definitiva. Mas em regra ele não tem muito o que fazer, não. Mesmo ele sendo citado, o que ele levar para os autos não vai ser muito relevante, não. O próprio meio, né? A contestação dele, ou a habilitação dele, não configura como parte legítima na ação. Ele não configura nos pólos. Então, ele pode fazer um escândalo ali na ação, só para atrapalhar, atrasar, mas não causa efeito em regra, viu? Tá certo. E é necessário, pela boa fé também, fazer essa citação a respeito, ou é um fato que pode ser omitido? Nesse caso, eu já faria omissão. Porque a gente vai cutucar o vespeiro. Quando ele recebe essa citação, ele vai fazer um escândalo, né? Então, eu... Como a regra do jogo aqui permite que a gente deixe ele de forma... esquecer dele, né? Omita. É interessante omitir. omitir porque a gente evita uma dor de cabeça futura, né? Tá certo. Eu acho que as dúvidas eram essas, doutora. Doutora, não esquece nessa ação de usar o artigo 1320, viu? Do Código Civil, que é aquele artigo que fala do tempo, que será lícito o condomínio exigir a divisão da coisa comum. Lembra desse artigo? Certo. Usa porque ele, na verdade, é o grande núcleo dessa ação da doutora pela linha de raciocínio. Ele é o grande fundamento. É a tese focal. A tese da... A tese conexa, né? Então, só que os meus... O senhor fala daquele período de 5 anos, né? É. Na verdade, esse artigo, ele fala o quê? Ele fala que é lícito o condomínio exigir a divisão de coisa comum. É... Respondendo sobre o que é. Por quê? Porque é o que a doutora quer. A doutora... O cliente, ele deseja o quê? Uma confirmação mesmo. Já existe a matrícula. Na matrícula, tá muito bem definido. Mas, pra evitar essa encrenca em relação ao direito de vizinhança, esse artigo, ele faz o fundamento legal. Tá certo. E aí, trabalha com esse artigo e os 667 até o 981 do Código Processo Civil. É, dá pra usar o artigo 967 até o 981. Então, no 967 até o 981, o Código Processo Civil. Lá do Código Civil, pra nós, vai ser importante o 1320. O meu cliente, ele só tá há um ano no imóvel. Ele comprou toda a área, inclusive as áreas confinantes do mesmo proprietário. Ele já tinha o proprietário que tinha ali, ele comprou tudo o que ele tinha e acabou ficando com essa parte em comum. As outras, tá tudo certinho, ele não tá em condomínio com ninguém, mas ele quer tirar essa parte, né? Pra não ficar, principalmente por causa dessa questão da penhora. Mas ele só tá ali há um ano. Também isso não impede, né, doutora? Aquela questão da... Não impede. Não impede. Porque não existe uma convenção... Não impede. E aí, eu também queria... Eu queria também lembrar, doutora, pra até trazer um pulo do gato, né? Porque o judiciário tá terrível, né, doutora? Tem muito juiz, juiz, juíza, servidores decentes, que gostam do que faz. Mas tem muita gente ruim, eles tão aplicando jurisdição defensiva, eles tão se livrando dos processos. Então, doutora, pra não cair nessa jurisdição defensiva, usa também o artigo 65 da Lei do Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64. O que que diz, né, o artigo 65 da Lei 4.504 de 64, o Estatuto da Terra? Ele esclarece a respeito da imprescindibilidade da ação divisória. Ou seja, não tem prescrição. Não existe uma discussão... Essa discussão pode ser levada à tona a qualquer momento, né? Certo. Ok. Agradeço pelos esclarecimentos, doutora. Agradeço muito pela atenção... Desculpa até trazer as questões de artigos, mas a minha intenção sempre é te proteger, te ajudar, e aí eu fico preocupado porque eu quero o teu bem. Então, como nós sabemos do que vem do lado de lá, né, eu quero te proteger. A doutora pode trabalhar com esse artigo 65 que eu falei da Lei do Estatuto da Terra, pode trabalhar até em preliminar, falando que não tem prescrição, é imprescritível, dá até pra entrar, depois entra no mérito, né, ou nos fatos, entendeu, doutora? Entendi. A minha intenção é que a doutora não caia em golpe, né? O judiciário, infelizmente, nós temos aí julgados horrorosos, né? Então, não pode. Não pode, a doutora não merece isso. A doutora é um baita advogada, excelente profissional. Eu agradeço pela atenção que vai dar profissional, senhor doutor. Eu tô começando. Eu agradeço, fico feliz pelo elogio. Pra mim é combustível pra continuar. Obrigado, eu agradeço muito por fazer a leitura dos meus livros. E queria convidar a doutora pra fazer a minha posse, entrar no site Portal Exo. Eu leciono em pós-graduações, coordeno pós-graduações que chegam a custar 20 mil reais, né? Sábado mesmo eu dei aula na IPD, a Escola Paulista de Direito Presencial. A pós lá custa 20, se eu não me engano, cai pra 12. Mas o meu sonho é levar conhecimento. E a pessoa tem condições de pagar. Então, foi criado o Exo junto ao Inesp, na faculdade Inesp. São pós-graduações de alto nível, mas custa 958,80. É online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês com o coordenador, com os professores do curso. Então, tem aulas remotas uma vez por mês. É fantástico. Nós estamos indo pra quinta ou sexta turma. É muito legal. Eu convido. Eu tô fazendo uma pós e me arrependi. Eu via do doutor depois. Eu fui conhecer a pós do doutor depois. Eu já tô fazendo uma de Direito Imobiliário também, mas eu me arrependi bastante. Mas, veja, qualquer coisa... Tem muitos alunos, né? A Sara mesmo, eu fiz sustentação oral pra ela, uma aluna. Ela tava fazendo uma pós, pagando um valor caríssimo. Falou, professor Júlio, me venderam que era prática e não é. Não tem nada de prática. Fica repetindo o que eu aprendi na graduação. E aí, ela tá conosco, né? Acho que ela finalizou, inclusive. Ela tá na turma que finalizou. Então, doutor, fica à vontade. Vem, vem, vem sim. R$958,00 é preço de cursos por aí. Que você paga cursos desses profissionais que prometem que você vai ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês. Pessoal, né? Vendedor mesmo. É uma pós que tem começo, meio e fim. Então, tem muita gente fazendo outra pós, em paralelo fazendo essa, ou deixando de fazer a pós, pagando até a multa lá, compensa pelo preço. Eu te convido porque é realmente apaixonante, viu? É, eu vou pensar assim, vou ver o quanto é lá a decisão, qualquer coisa, eu vou. Tá bom. Conte comigo. Se precisar de mentorias, eu estarei sempre à disposição, tá bom? Eu agradeço. Fique com Deus, tá? Você e toda a família, parabéns pelo bebê. Muita saúde, paz e amor pra ele, tá bom? Amém. Obrigada. Tchau. Tchau.